Eu perdi todo o meu tempo com você Meu sentimento de amor foi tudo em vão Por isso agora eu decidi de uma vez Vou arrancar o seu amor no coração Não vai ser fácil, sei que vou sofrer demais Sou totalmente apaixonado por você Mesmo sofrendo tenho que renunciar Continuar amando a quem não sabe amar É o mesmo que pedi para sofrer Não, eu não mereço continuar desse jeito Amargando essa paixão dentro do peito Como se fosse um prisioneiro condenado Não, eu te prometo que vou te deixar em paz Tô indo embora que não volto nunca mais É o adeus de um coração apaixonado Olha querida, você nunca mais vai judiar de quem tanto te quis bem O homem tem que ter muita vergonha na cara E sume! Não vai ser fácil, sei que vou sofrer demais Sou totalmente apaixonado por você Mesmo sofrendo tenho que renunciar Continuar amando a quem não sabe amar É o mesmo que pedi para sofrer Não, eu não mereço continuar desse jeito Amargando essa paixão dentro do peito Como se fosse um prisioneiro condenado Não, eu te prometo que vou te deixar em paz Tô indo embora que não volto nunca mais É o adeus de um coração apaixonado Não, eu não mereço continuar desse jeito Amargando essa paixão dentro do peito Como se fosse um prisioneiro condenado Eu te prometo que vou te deixar em paz Tô indo embora que não volto nunca mais É o adeus de um coração apaixonado Eu te prometo que vou te deixar em paz Perdi todo o meu tempo